Amigos, PEC é emergencial. Nós já conseguimos, com muito diálogo, uma vitória importante, que é tirar do texto a possibilidade de reduzir salário e reduzir jornal de trabalho. Agora nós vamos continuar a luta. É inaceitável que o governo queira desvincular o dinheiro da educação e da saúde. Nós não podemos aceitar. O outro absurdo que está sendo proposto é que seja adiado por dois anos o Fundeb, que é uma conquista do Congresso Nacional, da sociedade brasileira, e agora o governo está querendo aplicar o Fundeb com as regras ainda do ano passado, adiando por dois anos. Nós não podemos aceitar e iremos lutar até o final para que o novo Fundeb já possa valer a partir de agora, 2021.